O universo definitivamente não é um lugar tranquilo. Filmes de ficção científica podem nos dar a impressão de que esse é um lugar pacífico, silencioso, mas se visto ao longo de bilhões de anos, podemos notar um ambiente hostil, onde apenas os mais fortes sobrevivem. Um caso particularmente violento é a formação e evolução de galáxias. Pouco se sabe sobre as galáxias, mas o que sabemos é que são aglomerados de gás poeira e estrelas, sendo elas mantidas e agrupadas por uma força gravitacional gigantesca. Dentre as mais conhecidas galáxias estão a que nós vivemos, chamada de Via Láctea, e também a gigante galáxia Andrômeda. No vídeo de hoje vamos conhecer algumas curiosidades sobre nossa galáxia vizinha. E antes de fazer essa viagem à Andrômeda, se inscreve aqui no canal para apoiar esse projeto que iniciamos recentemente. Já agradeço o seu apoio. Vamos para o vídeo. Nossa vizinha, a galáxia Andrômeda, possui formato espiral e fica a cerca de 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra. Ela faz parte do que chamamos de grupo local, que é composto pela galáxia do Triângulo, a nossa Via Láctea, a própria galáxia Andrômeda, além de mais outras 30 pequenas galáxias. A luz difusa de Andrômeda é o resultado de sua população de aproximadamente 1 trilhão de estrelas. Para termos uma ideia, a Via Láctea tem apenas entre 200 a 400 bilhões de estrelas. O telescópio Hubble da NASA identificou que uma grande parte das estrelas de Andrômeda são raras, quentes e brilhantes. É uma visão de faixas de poeira escura, núcleo amarelado brilhante e braços espirais traçados pela luz azul das estrelas. O nome dado à galáxia vem de sua proximidade da constelação de Andrômeda, cujo termo é oriundo da princesa mitológica Andrômeda, filha de Cepheu. O mesmo era rei da Etiópia e da Cassiopeia. A galáxia também é conhecida como Messier 31. O nome foi dado, pois a galáxia é o 31º objeto do catálogo do astrônomo francês Charles Messier. O objeto mais distante facilmente visível a olho nu no céu noturno sob razoáveis condições de observação é a M31. A galáxia quanto descoberta foi conhecida como a Pequena Nuvem por astrônomos Peças no ano de 905, sendo considerada a princípio como uma nebulosa. Com o passar dos anos e já vista como a grande nebulosa de Andrômeda, era uma das nebulosas mais próximas da Terra. Em 1929, Edwin Hubble publicou seu estudo histórico sobre a nebulosa de Andrômeda, apresentando-a como um sistema estelar extragaláctico, ou seja, uma galáxia. A grande Andrômeda também possui dois núcleos, conhecidos como P1 e P2. Os dois núcleos possuem milhões de estrelas densamente compactas, separadas entre si por cinco anos-luz. Por ser uma grande galáxia, Andrômeda possui cerca de milhões de clusters globulares. Esses clusters são espécies de empacotados de estrelas antigas em agrupamentos globulares que podem determinar a idade do Universo ou o centro de uma galáxia. Foram identificados cerca de 450 globulares na galáxia de Andrômeda, sendo quase o dobro da quantidade identificada na Via Láctea, que possui apenas 200 globulares. Em pesquisas feitas com o Telescópio Espacial Hubble, foi observado que a galáxia possui um núcleo duplo. Dessa forma, é possível que ela tenha engolido outras galáxias menores, o que explica, sim, o seu tamanho. A galáxia, então, conquistou a sua grande extensão por conta das massas devoradas de galáxias vizinhas. Estima-se também que daqui a 4 bilhões de anos, Andrômeda vai engolir a Via Láctea. Apesar do que podem sugerir as imagens dos telescópios, as galáxias não são bolas de luz e perdenças. As estrelas dessas galáxias estão separadas entre si por distâncias inimagináveis e, quando o choque acontecer, não deve haver impactos entre os seus mundos. Será mais uma reorganização progressiva, que acabará por formar uma gigantesca galáxia e mandará o Sistema Solar para uma região ainda mais periférica do que a que ocupa atualmente na Via Láctea. Observar galáxias definitivamente não é uma tarefa fácil, contudo, é muito interessante e divertido. Observadores que desejam ir além do Sistema Solar têm um bom ponto de partida. Encontre um bom telescópio de 10 polegadas, escolha um dia que haja um céu noturno livre de nuvens e procure por Andrômeda. Por causa de sua declinação setentrional, ou seja, mais ao norte, Andrômeda é visível somente a norte da latitude de 40 graus sul. Para observadores mais a sul, ela fica constantemente abaixo da linha do horizonte. No hemisfério norte, onde a ocorrência é maior, a melhor época para vê-la é entre agosto e setembro. No hemisfério sul, você consegue observá-la entre outubro e dezembro. Durante esses meses, Andrômeda vai aparecer quando o dia começar a escurecer. Existem também vários aplicativos que podem te ajudar a encontrar Andrômeda e outras estrelas. Deixamos aqui na descrição o link de três aplicativos para você testar e procurar por Andrômeda. Eles ajustam as cartas celestes com base na posição do seu hemisfério, na estação do ano e na hora da noite que você está observando. Esse pode ser o início de uma grande jornada através de objetos difusos mais complexos, como nebulosas e galáxias mais distantes. Sabemos que se você chegou até aqui é porque realmente adora ficção científica. Nós deixamos na descrição um link para você conhecer o Kindle Unlimited, o serviço da Amazon com mais de um milhão de livros digitais para você ler à vontade. Utilize o período de teste totalmente grátis por 30 dias e aproveite ao máximo sua leitura direto do seu celular ou computador. Clica agora no link da descrição e faz o seu cadastro hoje mesmo, beleza? Você vai gostar! Agora, fala aqui nos comentários o que você pensa sobre as galáxias. Queremos saber sua opinião para entendermos ainda mais sobre o nosso universo. Aproveita e se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos com mais curiosidades sobre o universo. E lembre de ativar também as notificações para receber nossos próximos vídeos em primeira mão, ok? Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto